A ASICS conseguiu um improvável, um Nimbus mais leve e mais macio de todos os tempos. Conheçam o ASICS NIMBUS 24. Fala corredores, tudo bem? Meus amigos, eu não estou brincando não, é sério. Ela conseguiu o improvável, como eu disse anteriormente. Esse rapazinho aqui ficou 25 gramas mais leve do que a edição anterior. É, meus amigos, ainda mais macio como se fosse possível. Você que tem um Nimbus aí sabe do que eu estou falando, de tênis macio. Isso aqui é muito, muito, muito macio. E além de tudo, lindo. Aliás, ASICS. Vocês não cansam de fazer tênis bonito, não? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver todos os detalhes de pertinho, ver as novidades, que ele é cheio de novidades, do ASICS GEL NIMBUS 24. E daqui a pouco eu volto. Vamos ver de pertinho, então. Que coisa linda esse Nimbus 24. Olha só. Coisa linda. Parte de fora e a parte de dentro dele. Lindo, hein? Tem outras cores também, mas essa cor aqui é uma das mais bonitas dessa coleção. Vamos, então, começar pelo cabedal. Cabedal, como sempre, em jacuar mesh, bem macio, respirável, confortável. Inclusive, eu usei ele sem meia, não machuca, muito confortável e respirável. Olha o tamanho desses furos aqui. Fiz longos aqui no Rio de Janeiro, no calor e, ó, foi super bem, tá? Os passadores dele tem essa parte emborrachada, ó, pra poder manter a integridade do furo dos passadores. E tem o último furo, que eu sempre utilizo. Ele tá sem o último furo aqui porque eu já usei ele pra passear. Quando eu dou pra passear, aí eu tiro esse furo, né? Não preciso de usar pra passear com ele. Mas eu sempre uso nas corridas, sempre uso o último furo. Um detalhe bacana, uma novidade desse modelo é a língua. Olha essa língua, olha só. Bem fininha e ela é uma língua com um material diferente, hein? Nite, ele é elástico, ó. Pode ver? Você puxa e ele vem mesmo. Ele calça bem, ele molda na forma de acordo com o peito do seu pé e não machuca. Muito bacana essa novidade da língua. Daqui a pouco eu mostro as diferenças de um pro outro, tá? O colar dele continua muito confortável. Tem um pouco ainda de material aqui, mas é muito confortável. Pode usar ele sem meia tranquilamente. Será que ele tem contraforte? Ó, mas é muito, hein? Nossa, como sempre, mantém ainda o seu DNA de tênis estável e confortável. Principalmente pra quem tá começando a correr, mantém a integridade do tornozelo aqui. Não gira. Então você pode ficar tranquilo que tem um contraforte generoso aqui na parte de trás do calçado. Outra novidade também é a entressola. A entressola com o Flight Foam Blast+, e gel. Tanto na parte de trás quanto na parte da frente interna aqui. Então é um tênis pra lá de confortável. Tanto de um lado quanto do outro, ó. Gel, gel, mas é muito gel. Olha que bacana. Composto de entressola Flight Foam Blast que veio pra ficar. Será que ele é flexível? Ó, muito, hein? Muito, muito, muito flexível. E o solado? Borracha carbonada A-RAR, ó. Todas as partes azuis aqui são em borracha carbonada. E essa parte branca é a borracha ASIC SLIGHT. Deixa o tênis ainda mais leve, mais confortável. E ó, pode rodar bastante, hein? É tênis que vai rodar muito, mas muito, hein? Olha só que bacana. Drop dele é um drop de 10 milímetros. Vamos ver qual o peso dele na balança. Que ele ficou muito mais leve, mas muito mais leve. Vocês vão ver agora e vão assustar. ASICs Gel Nimbus 24, tamanho 41 masculino, 291 gramas. Absurdo, hein? Absurdo. Eu uso com a ASICs sempre um número a mais do que meu número de passeio. E ele é categoria amortecimento e também estabilidade. Por que não? Vamos então começar a mostrar pra vocês aqui algumas diferenças do 24 para o 23. Então, ó, primeira coisa. O peso, ó. Recapitulando. 24 pesa 291. Olha o 23 aqui. Quem lembra do 23? Ó, mesma coisa. 41 masculino. Olha o peso. Olha a diferença. Passava de 300 gramas, né? Outra diferença é o cabedal. Como vocês estão vendo, ó. O cabedal de um é bem diferente do outro. O 24 é bem mais... tem mais furos e é mais respirável do que o 23. Tá vendo só? A língua. Perceptível a diferença, né? Olha o tamanho dessa língua. Olha só. Mais de um dedo de grossura de língua. Olha a língua do tênis atual. E também, ó, o composto de flat foam, que aqui é o flat foam blast mais, que é mais leve e mais macio. E aqui era só o flat foam padrão da ASICS. A parte de baixo também é do solado. Muda algumas coisas. Não tem essa placa de plástico aqui. E aqui, por toda a extensão do calçado, é a borracha ASICS Lite. Essas, então, são algumas diferenças do Nimbus 24 para o 23. Esse aqui, então, verde-limão, é o 23. Muito bonito, por sinal. Mas o 24, meu Deus do céu, hein? Mais lindo ainda. Tá aí, então, todos os detalhes do ASICS Geonimbus 24. Viram só? Eu não tô falando de qualquer tênis, né? É simplesmente um dos tênis mais icônicos da ASICS e também do mercado de corrida mundial. É a 24ª edição de um tênis que, sem dúvida alguma, quando você pensa em um tênis de corrida, principalmente para quem está começando a correr, quem quer correr maratona, quem quer correr longas distâncias, fazer longas rodagens, um dos primeiros modelos que vem à sua cabeça, sem dúvidas, é o Nimbus. Concorda comigo? Quem nunca teve o Nimbus? Coloca nos comentários aí qual modelo de Nimbus você já teve. Inclusive, eu já corri maratona com o Nimbus. Não com esse aqui, claro, ainda. Mas já corri maratona com o Nimbus, com toda certeza. Além de bonitão, como eu já disse, 25 gramas mais leve. Meus amigos, era uma coisa que eu sempre falava dos Nimbus aqui nos nossos reviews. Pô, tirou 5 gramas, 7 gramas. Se ficar um pouquinho mais leve, melhora mais ainda. Pois é. Para quem gosta de reclamar que os Nimbus são pesados, quero ver o que vai falar agora. E ainda mais macio. Vou confessar para vocês o seguinte. Quando ele chegou, eu já coloquei ele para passear. Foi difícil colocar ele para correr. Porque eu fiquei com muita pena. Porque ele é muito macio, muito confortável e lindo. Mas, claro, que eu tive que colocar ele para correr. Aliás, o primeiro teste que eu fiz com ele foi logo uma prova. Já coloquei ele logo numa corrida de 5K. E meus amigos, fui bem na prova. Consegui acelerar na prova. Mesmo estando com um Nimbus no pé. Muitas pessoas falaram comigo assim, Caramba, você está correndo rápido assim de Nimbus. Falei, pois é. Esse Nimbus aqui é um Nimbus diferente. É um Nimbus novo, mais leve. Pois é. Já começa por aí, então. Então, se você tem aquela coisa de ter um Nimbus só para fazer longas rodagens, já pode mudar essa mentalidade, porque ele ficou mais leve. E você consegue fazer praticamente todo tipo de treino com ele. Se você só pode ter um calçado, vai te atender super bem. Consegue até fazer treino de tiro com ele. Outra característica que permanece nessa edição aqui do Nimbus é tênis estruturado. Tênis que te dá segurança, te dá conforto e te dá ali que você pode correr. Principalmente para quem está começando a correr. É um dos primeiros modelos que vem à cabeça quando a gente quer indicar um tênis para alguém. É um Nimbus. Para quem está com sobrepeso, quem quer começar a correr, quem não entende de corrida ainda. É um tênis que ele abraça bem o pé, ele calça bem, te dá uma segurança na sua corrida. A transição de passada é suave. Então você consegue ter segurança, ele chapa bem no pé. Realmente é um tênis bem completo e muito seguro para todo tipo de corredor e corredora. Mas, nem tudo são flores. Vou passar para vocês aqui. Não é um ponto negativo. São apenas pontos de observação que aconteceram comigo. E na minha opinião, eu não curti. O primeiro ponto de atenção não é ponto negativo. Eu usei ele sem meia, coisa que eu costumo não fazer. Eu calcei ele sem meia, ele é tão confortável que ele é. Mas, aqui dentro, essa etiqueta da língua, na costura dela aqui por dentro, machucou um dos meus pés. Machucou assim, ficou incomodando. Não chegou a sangrar, aquela coisa não. Ficou incomodando porque estava sem meia. Coloquei meia, não aconteceu nada. E um outro ponto de atenção é o seguinte. A lingueta nova, que ela ficou muito mais macia, confortável e leve, deixou o tênis ainda mais leve. Mas, quando você calça esse nít, ele dá meio que uma embolada aqui na parte de baixo. Mas, é só você puxar que está ajustado. Se quiser fazer, por exemplo, um triátulo, ele vai te perder um pouquinho de tempo para poder dar esse último ajuste. Mas, nada de absurdo, não vai taparar a sua corrida. É só você fazer isso aqui, ó. Um puxãozinho que você acerta, acaba de amarrar e pronto. Apenas ponte atenção. Mas, eu acho que vale a pena, pelo peso que ele ficou a menos, aquela língua grossona, ficou bem melhor, né? Um outro ponto, que não tem jeito de não falar, é um tênis importado. E, como todos os tênis importados no Brasil, os preços estão bem salgados. Mas, comprando pelo link na descrição aqui e usando o nosso cupom KILOMETRAGEM, no site da Centauro, você economiza R$110,00 e compra essa nave aqui. É uma nave. O ASICS GEL Nimbus 24 e sai correndo por aí e vai correr muito, mas muito com esse tênis que é lindo. E o difícil vai ser só correr com esse tênis. Vai querer passear e tudo quanto é lado com ele, porque ele é muito bonito. E você? O que achou do ASICS GEL Nimbus 24? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre ele. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o amigo ou amiga que sempre gosta dos modelos Nimbus. Acompanha já a geração desde o início. Quem nunca teve o Nimbus, né? Pois é, esse aqui ficou mais leve, mais macio e ainda mais confortável. Compartilhe esse vídeo com os grupos de assessoria, nos grupos do WhatsApp. De repente pode ajudar algum amigo, corredor ou corredora que está buscando um tênis para começar a correr, ou um tênis para grandes rodades, para correr maratona. Excelente opção o Nimbus 24. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo opções para vocês poderem utilizar nas suas corridas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Comprou um Nimbus a partir do nosso review? Bota a nossa hashtag, marca a gente lá no Instagram, deixa você dar aquele joinha bacana, aquele incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu!